bom dia hoje dia 12 de outubro são meio de 30 ali atrás dos carros ali são é a rua que eu tenho que fazer a entrega certo e o número que eu preciso número 19 ali temos o 16 18 ea sequência 20 22 por aí em diante aí tem esse vão aqui essas casas do lado aqui casas do lado de cá e casas atrás de mim e aqui nós temos 17 e o 21 aqui do lado aqui nessa parte branca que o 21 e o número 19 que eu preciso que é lá faz parte lá da rua lá se é à noite eu tô lascado número 19 você tem que entrar nessas via linha aqui e procurar e contar com a sorte e olha só uma entrega dessa noite eu o peão tá lascado infelizmente o meu novo mascote e vamos que vamos coletar mais uma ordem que caiu aqui um abraço e aí e aí